Faz uma mega liquidação em todo o setor, produtos com princípios imbatíveis, confira, porque por casal, morar, por apenas R$ 69,90, o PES R$ 26,99 no cartão de crédito, Cama Corp, Cimbal, casal ortopédica, por apenas R$ 299,00, com PES R$ 26,99 no cartão de crédito, lavadora de roupa, sensível, pronto, automática, por apenas R$ 690,00, com PES,